Rush Rush Rushers, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui com o canal de cara nova E aparentemente sim, esse será o nome que eu usarei para me referir a vocês A audiência do canal Rush Rush, será Rusher, né? O Rushers é Brush Rushers, então é, você entendeu, né? O meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui um desenho muito legal Na verdade só a coloração de uma arte que eu fiz em uma live junto com vocês Graças ao desenho que o Paulo Herberth me enviou lá numa live de dicas de pintura e desenho digital Eu vou utilizar a técnica do dragão branco que eu ensino no meu curso Introdução à Pintura Digital E pra todo mundo que já é aluno, você vai conseguir ver este vídeo aqui O vídeo deu fazendo esse inoceronte sem aceleração, o processo em tempo real Não tem comentário, é um vídeo sem som, mas vai dar pra você ver passo a passo tudo que eu tô fazendo aqui Se tem alguma dúvida num pedaço que você vai ver nesse vídeo Você que já faz parte do curso vai ter acesso a isso tranquilinho, gratuito É tudo aí pra galera Inclusive os próximos, outros vídeos eu vou fazer também só pra ter esses extras colocados lá no curso Então isso é uma coisa que com o tempo só vai ser adicionada lá Pra todo mundo que já faz parte vai ter esse acesso a esse conteúdo extra Que vão ser esses vídeos sem aceleração, é o que me pediram faz um tempo já Eu sempre tava ali de tentar fazer Agora eu entendi como é que vai funcionar E eu vou incluir também lá É uma conta no Vimeo E pra entrar você precisa de uma password, uma senha E essa senha eu tô divulgando só pro pessoal lá do curso Então outra coisa que tem é finalmente né A aula sobre zonas de cor na pele do rosto humano Dá uma olhadinha lá também Que tem aulas novas incluídas, duas aulas novas Mas na primeira aula tem um monte de recurso extra lá pra vocês Inclusive o link pra vocês acessarem esses conteúdos né Além também de um grupo no Discord O link também é secreto só pra galera do curso Então entra lá no curso Dá uma olhadinha nessas duas aulas novas que tão lá Com esse monte de recurso extra pra vocês Eu tava muito a fim de tentar trazer isso mais cedo Consegui agora Então vamos com os próximos objetivos Tem muita coisa legal que a gente tem que fazer aqui Agora que o canal está de cara nova Está brush rocheiro Primeira coisa que eu quero falar com vocês Eu gosto de pegar esses momentinhos aqui no vídeo Pra gente conversar um pouquinho Quem sabe formular ideias novas né E uma ideia que eu tô tendo É algo que eu quero transformar em um novo quadro aqui no canal Algo que envolva mais a participação de vocês Assim como é nas lives né As lives eu gosto muito que tem essa participação intensa da gente E eu acho que todo mundo aqui do público Do canal do Brush Rush Poderia se beneficiar com certeza De algo ainda mais próximo né Que a gente pudesse realmente participar Não só eu com vocês mas vocês com vocês né Todo o público junto Tendo ideias e fazendo coisas Que tal se a gente tivesse desafio de personagens Porque foi isso que eu tive quando eu fui fazer esse rinoceronte né Eu tive uma ideia que o Paulo fez ali Que era um rinoceronte mecânico né Essa união de dois conceitos E a ideia era Como que eu resolveria visualmente esses problemas O que eu faria pra criar esse personagem E eu acho que isso pode ser uma ideia muito legal gente Todo mundo com o mesmo tema Cada um tentando chegar numa solução visual própria E tem alguns grupos no Facebook que já fazem isso Tem um muito famoso né Que é o Character Design Challenge É muito legal Um monte de gente faz coisas lá E eles semanalmente Eu acho que eles tem temas novos Talvez a gente pudesse fazer algo assim Mas nós aqui né A gente E provavelmente eu usaria o grupo de pintura digital No Facebook que a gente já tem Então quem não segue ainda o grupo de pintura digital Lá no Facebook Você pode participar Colocar seus desenhos Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Então mais uma coisa pra você seguir aí Eu acho que pode ser uma ideia muito legal Eu vejo muito potencial da gente criar coisas maneiras E eu poder dar dicas também pra vocês De como que eu resolveria esses problemas visuais E quem sabe isso não é uma forma de você continuar aprendendo Continuar melhorando E principalmente de fazer você desenhar Cara eu acho que isso é uma das minhas funções aqui Hoje que eu descobri aqui nesse canal Eu tenho que criar contextos pra que você se sinta animado A continuar produzindo Então eu acho que um desafio É uma maneira muito legal de todo mundo Botar a mão na massa e sair desenhando Essa é uma ideia que eu vou tentar Vamos ver o que acontece Se vocês gostam disso Se vocês querem mesmo que isso vire um novo quadro aqui no canal Pra ter toda semana talvez né Todo mundo desenha E aí no final da semana eu faço a minha versão Mostro de vocês aqui no vídeo Então deixem aí nos comentários Alguma sugestão de tema Pra personagem Que eu vou escolher pro próximo vídeo nosso Pro nosso primeiro desafio O tema eu vou escolher vai ser de vocês Vocês vão mandar o tema pra mim Nesse vídeo eu vou escolher E se um monte de gente mandar temas legais A gente faz aí o nosso desafio De pintura, de desenho, de personagem Pode ser só o conceito Pode ser só o rabisco Pode ser pintado inteiro Você que decide o quanto que você vai se envolver né Mas eu só quero que você se envolva Eu quero que você tente fazer alguma coisinha Poste lá no grupo Eu vou até criar uma capinha Um post sempre fixo Talvez pra gente fazer isso Acho que é algo muito legal Que eu queria fazer faz um tempo E acho que agora é o momento Da gente mandar bala Tudo que eu tinha vontade de fazer com esse canal E não tinha feito ainda Hoje é a hora né O momento do Brush Rush É pra fazer tudo que o Palavra Nerd queria Mas não tinha feito ainda Então O que eu fiz? Eu já lancei um monte de coisa Que tava atrasada E eu quero começar esse novo momento aqui Com os nossos desafios de personagens E toda semana tendo um vídeo sobre isso E todo mundo produzindo coisas nesse sentido Beleza? Vamos embora galera No último vídeo que saiu aqui no canal Vocês viram um anúncio da mudança né Onde eu mostrei ali Que nos últimos 6 anos de Palavra Nerd Muita coisa mudou E também precisava mudar a nossa marca Porém Lá no finalzinho do vídeo Tem o logo de Strawberry Warriors E o anúncio de que está em desenvolvimento o jogo Para mobile galera O jogo vai ser pra celular O primeiro jogo né Eu quero Guilherme você vai fazer aquele jogo de PC Super 3D Super louco Vou fazer ainda Mas eu quero fazer antes Um primeiro desbravar ali desse universo Eu acho que a gente pode começar mais Menos ousado né Começar com algo que eu tenho certeza Que eu vou conseguir terminar e fechar Ainda nesse ano Algo legal pra gente ter em 2018 Com o Brush Rush É esse jogo aí Então eu quero muito desenvolver isso E o primeiro etapa galera Desse projeto todo Vai ser criar um protótipo animado Desse jogo né E eu vou publicar cada etapa aqui no canal Então toda semana eu também quero ter um vídeo novo Sobre esse desenvolvimento Eu vou ser alguma coisa do cenário Alguma coisa do personagem Eu vou desenvolver várias ilustrações Pra ser a base Pra produção desse jogo Na parte de botar a mão na massa E a minha ideia é fazer um jogo realmente 2D Mas eu quero que ele seja todo ilustrado né Todo com a minha mão ali Em toda etapa Então algo meio assim Rayman Pra quem gosta de Rayman Eu acho que eu quero fazer algo mais ou menos com isso Mas numa jogabilidade um pouquinho diferente Mais a frente a gente vai conversar mais ainda Sobre como é que vai ser a jogabilidade desse game aí Tem muita coisa legal que eu já tenho em mente Esse eu consegui imaginar bem fechadinho o jogo Porque é um jogo mobile Tem que ser simples Tem que ter poucos comandos Mas tem que ser muito divertido Então tudo isso tá na minha cabeça aqui Pra esse nosso primeiro projeto de jogo Que vai realmente sair do papel É alguma coisa que eu tô realmente compromissado A trazer pra vocês Além disso Eu tô trabalhando que nem um maluco No nosso próximo curso De introdução ao desenho Cujo tema né Principal vai ser A cabeça humana Em qualquer ângulo De coisas que eu tava sem conseguir conversar com vocês antes Mas agora tô soltando tudo E tem mais uma coisa Coisa que novidade que saiu Quando o Brush Rush foi anunciado pela primeira vez Talvez você ainda não saiba Mas eu liberei o meu pacote de brushes Pra todo mundo poder baixar gratuitamente O link tá aqui na descrição também Essa descrição tá recheada hoje E lá tem o meu brush de rascunho Que é esse que eu uso pra fazer toda essa parte inicial Nos meus desenhos Muita gente quer saber que brush é esse Eu fiz lá Esse brush fui eu que fiz E também tem o brush de borrar Que também é um brush que eu fiz A maioria dos outros brushes Que você vai encontrar lá Que você vai encontrar lá Eu na verdade consegui Com o pacote de brushes Ou do Jonas Derot Ou do Dan Luviz Que eles tinham muitas coisas em comum Mas eu tenho quase certeza Que esse é do Dan Luviz Então eu acho que finalmente Eu posso falar pra vocês O porquê da mudança Pra quem ainda não tá ligado Pra quem ainda não entendeu Né Gui Por que que o canal tá mudando de nome O que que tá acontecendo Você tá numa crise existencial Não gente fica calmo Mas Gui não é muito arriscado Eu sei que é O que acontece gente Eu tava vendo Bastante coisa recentemente Sobre marketing Sobre empresas Sobre tudo isso Eu queria tentar Me entender novamente Com o que que eu tô fazendo Aqui com vocês O que que a gente tá fazendo Qual que é a minha missão aqui Eu andei refletindo muito Sobre tudo isso E eu cheguei na conclusão De que eu tô aqui Pra ter uma transformação No jeito em que vocês desenham No jeito que vocês produzem arte E esse é o meu propósito final Tudo que eu faço aqui É pra que isso aconteça É pra que você se sinta mais animado Pra você se desenvolver mais Pra você acreditar Na ideia de que dá Pra realmente aprender A desenhar E a desenhar melhor E a pintar E a pintar digitalmente E tudo isso Essa é a minha missão aqui Eu quero É isso que eu quero fazer Entendendo isso Eu vi que tinha algumas coisas Que na minha empresa Eram secundárias Né Nessa empresa Que é este canal Tinha muitas coisas Que eram secundárias E que não estavam fazendo Mais sentido E eu vi uma frase Muito bonita Que me ajudou A tomar essa decisão Que era assim Quando que uma empresa Precisa fazer Um rebranding Precisa mudar a sua marca Trocar a sua marca Repensar a sua marca O primeiro motivo Que foi esse Que bateu certinho É quando a sua marca Já não reflete Os valores Da sua empresa Quando a sua marca Já não representa Aquilo que ela deveria E aqui Eu sinto que a gente Tem muitas outras coisas Pra falar E o Palavra Nerd Tava simplesmente Insuficiente Pra representar Tudo que eu quero fazer Aqui com vocês E principalmente Também pessoal É uma chance Da gente continuar Crescendo Com um público novo Também Próximos rushers Que ainda nem conhecem O canal E que vão ter Essa relação legal Com o canal Que faz sentido Que eu não tenho Que ficar inventando Desculpas Pra dizer Por que tem palavra Por que tem nerd A gente continua Nerd de coração E a gente continua Usando palavras Muito difíceis Aqui Quando dá Então A gente tá aqui Tudo igual Mas é uma mudança Pro bem É uma mudança Pra gente continuar Evoluindo E o risco É algumas pessoas Que consultavam O canal Pelo nome Palavra Nerd Não encontrarem mais Ou ficarem assustadas Por não encontrarem mais As palavras chaves Mas tem muita palavra nerd Inclusa ainda Aqui nesse canal O pessoal Com certeza Antigo Vai encontrar De alguma forma E se eu não me engano Youtube Barra Palavra Nerd Ainda chega aqui E youtube.com Barra Brush Rush Também leva aqui Se você for digitar Brush Rush.co Você também chega lá No site Do Palavra Nerd Então Tá meio que Os dois Os dois Nomes Estão levando Pra esse mesmo Conteúdo E a capa do canal Também foi atualizada Então dá uma olhadinha lá Que tá uma belezura Mas Gui Tem um monte de coisa Que ainda tá com Palavra Nerd Eu sei Vai ter muita coisa Que vai demorar Pra arrumar Mas galera É isso daí Esses foram os recadinhos Do vídeo de hoje Desse nosso desenho Deste rinoceronte E esse é o desenho final Pessoal Espero que vocês tenham curtido Este vídeo aqui Foi um vídeo meio que Pra contar um monte de notícias E novidades Pra gente Meio que Tá todo mundo aqui Alinhado com o novo movimento Aqui do canal Com essa nova temporada Então Eu acabei não conversando muito Sobre o desenho em si Mas não tem problema O que importa É que eu quero saber de vocês Sobre esse envolvimento No nosso novo quadro Que a gente vai ter Com os desafios de personagens Então Relembrando Deixe aí A sua recomendação De tema Pro nosso desafio Da semana que vem Quando começar Eu aviso todo mundo Assim que eu decidi Organizar tudo Sério Mas deixem aí Pra mim Nesse vídeo Agora É isso aí galera Muito obrigado Valeu e Falou